Bem-vinda Inês, obrigado, temos de nos colocar a arquiteto Inês Lobo para fazer a segunda de um conjunto de duas conferências, aulas abertas, talvez era esse o sentido quase que temos conseguido encontrar, desta vez com um foco sobre os aspectos eminentemente ligados à dimensão do ensino, as práticas do pensamento e de ensino em arquitetura, como é que se ensina em arquitetura, enfim, será que é como fazer parede, não sei, será que há questões, podemos falar de questões eminentemente construtivas também no ensinar da arquitetura, enfim, é uma questão rosa em jeito de provocação que se coloca, mas o que vamos ver é, e já tinha sido assinado na apresentação anterior, material produzido pela arquiteto Inês Lobo individualmente, enquanto curadora, comissária, editora e também enquanto coordenadora do seu próprio ateliê, que resulta de investigação ou convocada a partir de encomenda direta ou disputada a partir de desafios que tinham sido apresentados, como é o caso que creio que hoje falaremos dos estudos em torno da Avenida Almirante de Reis em Lisboa. Dos dois volumes que aqui temos hoje, creio que eventualmente falarás de outros, temos duas perspectivas, uma mais nacional, concentrada obviamente na dimensão urbana de Lisboa e outra mais internacional, sempre a partir de Lisboa, mas a mostrar-se Lisboa ao mundo na Bienal de Inês. Creio que lhes consideramos, feitas as apresentações na sessão anterior e passava diretamente a palavra à Inês, novamente agradecendo a tua vinda à Ebra. Obrigado. Boa tarde a todos. Mais uma vez, espero que corra tão bem hoje como da outra vez, mas não garanto nada. Da outra vez estava inspirada. Vou tentar. Agora bem, o desafio que o João me fez foi fazer estas duas aulas, uma sobre a prática e uma sobre o ensino. Começo já por dizer que, no meu caso, a prática e o ensino são coisas que estão muito promiscuamente interligadas. Tenho uma certa dificuldade de separar uma coisa da outra, eventualmente, porque me dá a jeito de associá-las. Porquê é que me dá a jeito de associá-las? Porque durante, penso que já falámos disso da última vez, eventualmente nós arquitetos, pelo menos no período em que nós temos vivido e temos a possibilidade de exercer como arquitetos, fomos um pouco afastados da reflexão sobre, por um lado, escalas maiores, que me interessam bastante. Por outro lado, eventualmente, a nossa prática profissional, muitas vezes, não consegue reunir as condições para convocarmos todas as pessoas que gostaríamos de convocar para fazer uma reflexão sobre um determinado assunto. E eu encontro, muitas vezes, essa possibilidade no ensino, na prática do ensino e na prática, depois, consequentemente, da investigação que tenho conseguido fazer dentro da universidade onde leciono. Portanto, vou tentar explicar-vos um pouco aquilo que tem sido, se conseguir. Não está a dar outra vez, se calhar João... Ah, está em lento. Ora bem, tal como dou outra vez, queria começar por fazer esta aula falando de quatro temas. Cidades são comum, projeto e pensamento. São, talvez, estes quatro temas que têm sido constantes nos programas que tenho proposto aos alunos nos últimos anos. Portanto, eu não me vou andar, assim, tão para trás no ensino, porque eventualmente não me interessa e porque o para trás é muito para trás. Eu confesso-vos que comecei a ser professora quase antes de ser arquiteta. Portanto, foi uma grande irresponsabilidade, mas, portanto, o ensino é uma coisa que está presente na minha vida, talvez, há mais tempo do que propriamente a arquitetura. E, portanto, começando por cidade, porque a cidade, como vos disse, interessa-me a reflexão sobre escalas maiores, interessa-me a reflexão sobre a cidade e daí que, a partir do momento, comecei a dar aulas nos últimos anos de arquitetura e que sou obrigada a fazer teses com os alunos, resolvi passar à reflexão sobre outras escalas, que complementam, de certa forma, aquilo que é a minha prática profissional. E começo por esta frase, que acho que também já foi dita na outra aula, mas, portanto, num texto escrito em 2003, já que Herzog diz, é hora de nos livrarmos dos manifestos e teorias, porque eles não são o cerne da questão, não há teoria sobre cidade, só existem cidades. E, seguida, questiona como podemos defini-la, já que não conseguimos entender a criação mais complexa e interessante da raça humana. Portanto, a primeira questão que é posta é esta ideia de que, se vamos falar como cidade, precisamos de entender o seu perfil, precisamos de voltar a refletir, já não vamos construir de novo, vamos, eventualmente, repensar as cidades que temos. Para isso é preciso encontrar mecanismos para voltar a lê-las. E eu penso que os trabalhos que vos vou falar são, acima de tudo, isso. Depois, interessa-me esta ideia de chão comum ou de cidade pública. E trago esta frase do Paulo Mendes de Rocha que diz, o urbano não é nada, o urbano é um estado de espírito, o urbano é o homem, nós somos o urbano. E a cidade é a nossa intriga, uma nova intriga entre os homens que a habitam e isso, na minha opinião, é o que é o urbanismo. A existência de um ser urbano que vive na confiança, vive na esperança e na solidariedade do outro. Isto é uma frase lindíssima que só podia ter sido dita pelo Paulo, nesta ideia de que a cidade só existe porque nós existimos, é a nossa grande invenção e, portanto, nós temos que continuar a construir cidades para o homem. Mas que homem é esse que habita as nossas cidades. Podemos também questionar. E trago-vos estes filmes que não sei se já viram, mas que são muito interessantes. Um dos últimos filmes feitos por estes dois autores, Bec e Lemoine, dois realizadores de cinema, que centram a sua obra na arquitetura. E este conjunto de filmes são uma série, são mais do que eu tenho aqui, falam exatamente sobre o que é que é a vida nas cidades, o que é que é este novo ser que eles chamam homos urbanos. E, portanto, fazem um relato sobre a vida dos homens e das mulheres em Veneza, ou em Quioto, ou seja onde for. Há vários sítios no mundo. O que é muito bonito é exatamente perceber a relação que é construída com o espaço, de que forma é que nós nos apropriamos do espaço e de que forma é que nós construímos o confronto, e eu aqui ponho confronto entre aspas, o confronto com o outro dentro deste espaço, que é o espaço público, que é o sítio, o espaço onde ele pode acontecer. É essa a grande qualidade do som comum, é o som que nós partilhamos e onde isso pode acontecer. Portanto, da mesma maneira que este é o nosso campo de reflexão, a cidade, depois, o que é que é isto de projetar cidade ou de pensar cidade? Nós temos tido nos últimos tempos um conjunto de instrumentos, podemos chamar os instrumentos de planeamento, que são os instrumentos que nos permitem encontrar mecanismos para regular a forma como o nosso território vai sendo transformado. Eu costumo dizer, é uma afirmação muito polémica, desculpem, mas costumo dizer que os instrumentos de planeamento que temos hoje em dia não servem. Não servem, eventualmente, porque foram inventados para construir de novo, e não é isso que nós temos para fazer. Não servem, eventualmente, porque não consigo encontrar neles respostas em que a arquitetura seja um dos temas participantes e centrais naquilo que pode ser a discussão da cidade. Por isso, apetece-me dizer que estes projetos que vos vou mostrar, ou estes trabalhos que vos vou mostrar, portanto, não são planos, não são luteamentos, não são, para mim, são projetos, projetos urbanos, eventualmente, também são estratégias. Portanto, eu acho que a cidade deve ser pensada num balanço entre estas duas coisas, estratégias de grande escala territorial, projetos urbanos. E gosto bastante desta definição daquilo que é o projeto, de dois autores, a Beatriz Columbina e o Mark Wigley, num livro que se chama Are We Human? E que diz qualquer coisa como o projeto é o que faz o humano, torna-se a forma como nós, seres humanos, colocamos questões e, assim, nos redesenhamos a nós próprios continuamente. Portanto, é a ideia de que o projeto é uma forma, acima de tudo, de questionarmos a forma como pensamos. E pensamento é exatamente aquilo que eu acho que deve ser o centro destas reflexões. Trago também aqui uma definição do que pode ser a arquitetura. O arquiteto Ricardo Carvalho, numa entrevista muito recente que lhe fiz e que gostei bastante, e que ele diz que, para mim, a arquitetura é pensamento e construção. É este o binómio. Se for só pensamento, fala-lhe o lado do compromisso com a transformação. Se for só construção, falta-lhe a ambição de diálogo com a história da arquitetura, com a história da técnica, com a própria ideia de natureza. Portanto, é este equilíbrio sempre entre a leitura de alguma coisa e a possibilidade da sua transformação, que é aquilo que nós lançamos aos alunos, como sendo a possibilidade para... como sendo a maneira de fazer estes exercícios que propomos. Portanto, quando pensamos em cidade, pensamos sempre, eventualmente, na cidade, a partir de três tempos, a cidade delegada, e temos que perceber qual é que é o seu perfil, não é? Qual é a cidade que nos chegou até hoje, a cidade emergente, ou seja, quais são as questões que a cidade que nos chegou até agora tem para resolver e que, eventualmente, podem ser resolvidas num tempo curto. Outra coisa que eu também acredito bastante hoje em dia, que é que as ações sobre a cidade, que todos nós achamos que demoram muitos anos a serem executadas, 50 anos, 20 anos, etc., o que parece... são tempos muito longos e que, às vezes, ultrapassam a nossa própria existência, eu acredito cada vez mais que a intervenção na cidade tem tempos curtos também. E tem tempos curtos que são os tempos do projeto, podem ser 10 anos, podem ser 5 anos, podem ser coisas que acontecem e que são efémeras, etc. Portanto, esta ideia de perceber, no momento, quais são os problemas da cidade, portanto, quais são as questões emergentes, é fundamental. E depois, acho eu que há sempre esta ideia de cada vez que estamos a transformar, não queremos hipotecar aquilo que pode acontecer no futuro e, portanto, há a ideia da cidade perspetiva. O que é que a cidade pode ser, então, daqui a 100 anos e de que estratégias é que nós estamos a inventar agora que possam vir a construir uma cidade desejada por todos nós agora e, eventualmente, desejadas também por quem a habitará no futuro. Os trabalhos que eu vos vou falar hoje não são todos estes quatro, são, acima de tudo, os dois do Maio, portanto, o Atlas da Almirante Reis e o outro trabalho que se chama Chegada a Partir do Horizonte de Lisboa. Trago também dois outros intercalados, o Lisbon Ground e o que neste momento estou a fazer, o que nós gostamos sempre de falar é daquilo que estamos a fazer agora, os outros parecem que já são antigos, que se chama Cidade Água Habitar e que é o tema de trabalho dos alunos com que estou a trabalhar neste momento na Universidade Autónoma de Lisboa e no Isto Temas, principalmente na Universidade Autónoma de Lisboa, será o tema de reflexão dos dois próximos anos do segundo ciclo da Universidade. Portanto, começo por uma breve interrupção falando-os deste trabalho que fizemos. Está aqui o livro, este catálogo gigante. É um trabalho que fizemos para a Bienal de Veneza em 2012 e aqui começa a promiscuidade entre aquilo que é o trabalho académico e a vida no ateliê. Portanto, aqui fomos convidados a ser curadores da Bienal de Veneza em 2012. Curador era o David Shipperfield, o tema era Common Ground, chão comum. Aquilo trabalho que nós propusemos fazer foi um trabalho chamado Lisbon Ground e era uma reflexão sobre as transformações que estavam a ocorrer naquele momento em Lisboa, transformações essas que ainda não eram visíveis. Agrada muito que se vocês virem este livro, a maior parte delas acabaram por se fazer e estão feitas, o que é bastante impressionante. Portanto, era um conjunto de transformações que estavam em projeto na altura, que eram, do meu ponto de vista, uma nova forma de pensar a cidade e uma nova forma de pensar a cidade que tinha como origem um projeto que é para mim talvez o projeto mais importante que se fez em Portugal nos últimos anos, o projeto do arquiteto de Cisa Vieira, a transformação barra a requalificação do SEAD. Portanto, a ideia deste trabalho era exatamente pegar nesse exercício feito pelo arquiteto de Cisa Vieira. Aconteceu uma história bonita que eu vos vou contar, que é... Eu não tenho mais imagens sobre isto, têm aqui o livro, que vocês podem folhear, mas, portanto, eu juntei estes vários arquitetos que estavam neste momento a fazer projetos em Lisboa. Eles sentavam-se à volta de uma mesa igual a essa, que estava no meu ateliê, eram filmados por uma realizadora de cinema que convidei para vir fazer estes filmes e eram mesas redondas, lideradas por outros arquitetos que eu convidava a falar sobre a transformação de Lisboa. A partir de três temas, era Lisboa Central, Lisboa Ribeirinha e a ideia das ligações. Havia uma série de projetos, por exemplo, o projeto do arquiteto João Favila, que refletiu-se sobre esta possibilidade de criar ligações mais fáceis, que ligam cotas na cidade de Lisboa. E a história engraçada que aconteceu, portanto, o Cisa estava presente praticamente em todas as mesas, porque tinha relação com todos estes temas, mas ele, na altura, partiu uma perna, um braço, já não me lembro muito bem, e não pôde vir, não pôde estar presente. Ficou no Porto e nós resolvemos, então, não há problema, nós vamos entrevistá-lo ao Porto, fazemos uma entrevista isolada, que é aquilo que abre o catálogo, e pronto, e não está presente nas mesas. Ocorreu muito bem, porque as pessoas, eventualmente, sentiam-se menos inibidas pelo Cisa não estar presente, e porque, sem conversarmos sobre nada, sobre esta ideia que eu tinha, de que realmente o projeto do Cisa era fundacional, para esta nova forma de pensar, todos eles acabavam a falar do projeto do Cisa, o que era bastante impressionante. E diziam, nós chegámos a estas conclusões, fizemos, as questões são estas, e acabavam por chegar ao projeto do SEAC. Portanto, eu aconselho-os vivamente a olharem para estes, para o livro, é uma pena que os filmes, as conversas, não estão disponíveis, porque nunca chegaram a estar nos streamings da vida, o que eu tenho muita pena, porque são muito interessantes, mas esta ideia de que um projeto pode transformar a forma como se opera numa cidade, e pode transformar até e levar à invenção de novos instrumentos, e novas formas de projeto que são extremamente inovadoras. Eu acho que isto foi o que aconteceu, claramente, com o projeto do arquiteto Cisa Vieira. Aqui um tema muito importante, também nestes trabalhos que vamos fazendo. Eventualmente, em cada projeto que nós fazemos, se pensarmos que um projeto se assemelha muito a uma investigação como se faz na ciência, nós primeiro percebemos que problema é que temos, e depois convocamos as pessoas que são precisas para trabalhar connosco, porque nós somos não especialistas. Nós não percebemos, penso que também já disse isso a última vez, nós não percebemos nada de nada, percebemos um bocadinho de tudo. Eventualmente, temos uma grande capacidade de sintetizar as questões todas para responder a uma pergunta, mas temos que convocar quem sabe. Aquilo que estes trabalhos têm de frente também com aqueles que se consegue fazer num contexto da CLI, muitas vezes, é a possibilidade de convocar mais gente. Portanto, é a possibilidade de, a partir das universidades, se abrir a discussão daquilo que é a nossa disciplina, daquilo que são os problemas que a nossa disciplina convoca. Portanto, eu acho que isso é também, por isso é que faço este parênteses, que é uma grande responsabilidade das universidades a convocar, a encontrarem temas que convoquem outros a discutir a nossa disciplina, a pô-la em causa. Portanto, atas de Almirante Reis, eu vou ser rápida, porque falámos em parte daquilo que vos vou mostrar. O início deste trabalho é o projeto da Mesquita da Mouraria, é depois a Bienal de Veneza, em 2016, onde apresentámos este projeto, e onde começámos a olhar, como eu vos expliquei, através do trabalho do Paulo Catrica, não para o problema deste projeto em si, mas para as questões que este território nos levanta. Trai este, não sei como é que lhe de chamar, isto não é um desenho, é uma carta, que é a carta, então, que eu escrevi ao Aravena, quando ele me escreve uma carta a mim a perguntar qual é a tua batalha, o que é que se passa aí em Lisboa, o que é que andas a fazer, e eu respondo, então, com esta carta, que tenta explicar o que é que é o projeto da Mouraria, que está ali representado aqui em pequenino, mas o que é que era, para mim, o problema que estava a acontecer na cidade, novas políticas que aconteciam, esta possibilidade de aproximação à Câmara Municipal, que o levava a que o projeto pudesse acontecer desta maneira, etc, etc, etc. Portanto, é com estas cartas, que eu espero que ele tenha todas guardadas, que ele pediu aos vários arquitetos, depois selecionou um conjunto deles para estarem presentes na exposição. E tínhamos que escrever à mão, e tínhamos, pronto, havia uma série de condicionantes que eram interessantes, e por isso... Pronto, saltamos daqui para aquilo que é o fim, eventualmente o fim, espero que não seja, mas eventualmente o fim deste processo todo, pelo menos o fim deste processo, quando depois atravessam em si. Portanto, o fim é isto, foi a produção de um livro, que vocês têm aqui também, este eventualmente não está aqui na Universidade, mas pode estar, já está escutado, que é o Atlas de Almirante Reis. E porque é um livro, há outra coisa que eu acho também extremamente importante no ensino hoje em dia, que é uma faculdade que tem a responsabilidade de levantar questões, ensinar e produzir conhecimento, e divulgar esse conhecimento. Se a Universidade não cumprir estas coisas todas, não está a funcionar, não está a cumprir o seu papel. Daí que eu tenho feito um esforço enorme, até porque me fez, durante muitos anos, muita confusão de que o trabalho que era produzido dentro da faculdade não chegava a lado nenhum, ficava ali, esgotava-se, acabava com os alunos que estavam connosco naquele ano, tenho feito um esforço enorme para que as investigações que são feitas levem uma coisa que é à edição, portanto, à edição de documentos que fecham ciclos de reflexão. Neste caso, nós trabalhámos três anos sobre este tema de Almirante Reis, com os alunos, de formas diferenciadas, e ao longo destes três anos convocámos outras pessoas, fizemos uma parceria com a Universidade Nova de Lisboa, sempre com o objetivo final, que era produzir um livro, que não sabíamos ainda como é que se chamava, a que demos o nome de Atlas de Almirante Reis. O que é que é este livro? E vou ler um certezinho de um texto escrito pela arquiteta Júlia Varela, que me acompanha no ensino, nesta fase do ensino já há alguns anos, e, portanto, que é a minha parceira, mais uma vez, ninguém ensina sozinho, ensinamos sempre com outras pessoas que estão ao nosso lado. E ela escreveu este pequeno texto, que diz este livro que usa contributos de várias áreas das ciências sociais, história da arte, história da cidade, da arquitetura, de geografia, antropologia, etc., como uma proposta de projeto que reflete sobre a possibilidade de ampliação do espaço público no território da avenida. Os quatro mapas e quatro textos com os quais se apresenta o projeto no livro procuram não apenas apresentar o resultado do projeto em si, mas também refletir de forma mais abrangente sobre o que têm sido as metodologias de abordagem ao projeto adotadas ao longo dos últimos anos na nossa unidade curricular, enquadrando-as em reflexões de outros autores acerca da possibilidade de produção de conhecimento associada à prática do projeto. O modo como o projeto, realizado em vários contextos, se cruza com outras áreas de conhecimento e pode ser ele próprio agente de produção de novo conhecimento, e, portanto, sou o tópico central a abordar neste livro, que questiona ainda aspectos de convergência entre a disciplina da história e a prática do projeto de arquitetura, numa coisa que é a reflexão sobre as cidades hoje. Porquê que... Isto é o índice do livro, que vocês não veem, porque eu também não vejo, portanto, vejo muito mal, portanto, como o texto explica, o livro organiza-se em... Antes disso, porquê é que lhe chamámos Atlas para chegar à organização do livro? Chamamos Atlas porque desde o início eu digo que o livro não tem que ser lido desde a primeira folha até à última. O livro é, convocou, não sei quantas pessoas a refletir, escrevem textos muito diferentes sobre vários contextos de Almirante Reis e aquilo que os liga depois ou aquilo que os tenta ligar é o exercício que nós fizemos com os alunos. E subdividimos o livro em três grandes temas. Começa por ser a definição de um limite, o que é que é o limite deste território, depois dois temas que têm a ver com a sua condição territorial, ou seja, a cota baixa e a cota alta deste território e, por último, um último tema que se chama cartografar. Portanto, estes textos e mapas aparecem ao longo do livro e intercalam-se textos de vários autores que vêm a propósito daquilo que nós estamos a tentar explicar com estes projetos. No entanto, não é obrigatória a sua ligação imediata. Os alunos podem... Os alunos... Quem lê este livro pode fazer essa ligação como entender. Daí, darmos o nome de Atlas. Atlas é uma coisa que propõe leituras paralelas. Atlas tem a ver também com esta ideia de cartografar, de mapear e de aprender ou de reconhecer um território através da sua cartografia. Mas, acima de tudo, é importante esta ideia de que são leituras paralelas que querem que aqui se façam. Que queremos que aqui se façam. Portanto, identificação do território, olhar para a cidade e escolher quais são os limites do território onde vamos trabalhar é talvez aqui o primeiro exercício que se faz. Isto é uma imagem de Almirante Reis durante a sua construção em que tem esta particularidade que é o território de Almirante Reis é o limite da estrada que aqui está. Não havia cidade ainda de um lado e do outro. Haviam diferenças de cotas gigantes. Portanto, desenhou-se uma espécie de linha que cruza a cidade. Esta linha que é aqui representada muito bem na fotografia de Palca Tríquia que já vos tinha mostrado criou, trouxe imensas teve imensas qualidades para a cidade trouxe imensas coisas resolveu imensas coisas criou outros problemas. Portanto, resolveu uma possibilidade que era o de ligar neste sentido de uma forma mais rápida associar a essa ligação a presença do comércio e acima de tudo do comércio nesta zona da cidade etc, etc, etc. Por outro lado promoveu cortes gigantes na relação com a cidade que lhe estava próxima. Estes são as teorias do palco que já falámos e que condicionaram este nosso olhar para a cidade vou passar à frente e aqui está o limite portanto, o primeiro mapa que nós fizemos portanto, nós isto passa-se tudo em contexto de turma com um grupo de alunos portanto, o primeiro mapa que fazemos que é definir o limite deste território e acabámos de decidir que o limite era de um lado a linha d'água ou seja, a antiga linha de saída da cidade portanto, a antiga via de saída da cidade e do outro lado a linha de festo porque é que não viemos para cá mais para cá porque ao lado deste lado cá temos uma outra colina chamada colina de Santana que tinha sido o trabalho que eu tinha por acaso feito anteriormente foi talvez o primeiro trabalho urbano que eu fiz aí no contexto de ateliê e estava altamente condicionada por este limite dizendo não, não aqui acaba a colina de Santana ali começa a Almirante Reis depois acabei com o andamento do trabalho eventualmente estes limites podiam ser redefinidos e nós devíamos até ter feito uma coisa que era quase redefinir os limites que tínhamos definido inicialmente não quer dizer que não o tenhamos feito ao longo dos três anos mas se calhar ainda podíamos ter ido mais longe o que é que estes dois limites nos dão? dão-nos duas possibilidades de intervenção nesta zona da cidade uma delas a que nós chamamos ampliar refere-se a este território que é o território da antiga linha d'água e a relação com a atual Avenida Almirante Reis tem uma coisa muito bonita que é são duas ruas que se cruzam até de cota portanto elas não só elas sobrepõem-se portanto isto é um território extremamente tridimensional com um problema gravíssimo que ainda hoje permanece que tem a ver com o problema das cheias e da acumulação de água e portanto isolamos primeiro este território e pensamos então vamos lá olhar para este território e perceber como é que podemos encontrar formas de ampliar o espaço público na cota baixa e aqui aquilo que vocês veem é amarelo são os projetos que nós fomos fazendo ao longo dos três anos que eu não vos vou explicar todos não saímos daqui mas portanto são projetos que têm o objetivo acima de tudo de olhar de deixarmos de olhar para o Almeida como um único canal e passarmos a olhar por um território que é desenhado estabelecendo relações entre aquilo que é a avenida a nova avenida e a linha de água que lá estava portanto a antiga linha de água portanto os projetos são variados vai desde uma intervenção no Martino Nis que é a construção de um bazar agora está um concurso a decorrer que parte muito deste programa felizmente eu fico muito contente que isto tenha sortido e feito outros questionávamos o que é que deveria ser o Quarteirão da Portugália que também já teve uma série de projetos a acontecer possibilidades de ligação à dita colina de Santana a partir do ponto que é um ponto de cota que é uma coisa interessante há aqui um ponto onde conseguimos ligar praticamente de cota entre a Almeida de Reis e a colina etc são sempre projetos de espaço público de programa público neste caso que viriam a resolver ou ampliar aquilo que é o chão comum deste lugar outro tema que viemos a propor então articular e articular tem a ver mais uma vez com as diferenças de cota com então uma uma Almeida de Reis que acontece entre a Avenida e a Linha de Festo onde depois começa a Graça entre estas duas coisas instalaram-se os bairros que vieram a ser construídos ao longo da Avenida que são bastante interessantes tem uma coisa muito interessante que é vive muita gente portanto isto é uma zona da cidade densamente ocupada e tem como vamos isto é um dos sistemas de ligação que já existe que é um mercado do forno de jolo outra coisa que descobrimos aqui também bastante interessante é assim uma espécie de sequência de miradoros que andam na cota média intermédia portanto entre a cota baixa e a cota alta são espaços públicos também bastante importantes e portanto os trabalhos dos alunos acabaram por ser intervenções entre os bairros onde aquelas sistemas de articulação já existem onde os equipamentos públicos já lá estão e portanto era ou a reocupação a ampliação etc outra vez destes sistemas de ligação e outro trabalho é este então o tal que cruza isto tudo que tem a ver com a ligação possibilidades encontrar possibilidades de ligação entre a cota na cota intermédia e ligar estes pontos todos de miradores que tínhamos encontrado e no fim cidade e projeto então o que é que é isto o que é que é tudo isto juntando as duas coisas e aqui gostava de ler um texto que tem a ver com esta ideia de que o mapa o mapeamento o descobrir as coisas através do desenho simultaneamente ou paralelamente ao percorrer o território pode ser a conjugação daquilo que eu entendo que é a leitura da cidade para poder construir um projeto sobre ela e há um texto muito bonito do Walter Benjamin nós viemos há bocado eu vim com o João no carro e viemos a falar exatamente sobre isto que é num livro que se chama Rua de Sentido Único sobre Berlim e o texto diz assim a força de uma estrada no campo é inteiramente diferente consequentemente for percorrida a pé ou sobrevoada de aeroplano assim também a força de um texto diverso conforme é lido ou transcrito quem sobrevoa vê apenas como a estrada atravessa a paisagem e para si ela desenrola segundo as mesmas leis que a paisagem envolvente só quem caminha pela estrada experimenta o seu poder e o modo como ela em vez de ser a paisagem que para o aviador se desenrolava como uma planície a cada curva faz sobressair zonas desconhecidas miradores clareiras perspetivas da mesma forma que a voz do comando do superior faz avançar soldados da frente de batalha desta forma somente quando copiado o texto domina a alma do que sobre ele se debruça ao passo que o simples leitor nunca chega a conhecer as novas perspetivas do seu íntimo a maneira como o texto rasga essa estrada através da floresta virgem do seu interior que volta sempre a adensar-se porque o leitor obedece ao movimento do seu eu nos livres espaços aéreos da sua fantasia enquanto copista permite que eles sejam comandados por isso o copista chinês era o incomparável garante da cultura literária e a cópia de textos uma chave para os enigmas chineses esta ideia de que copiar voltar a desenhar voltar a representar um território que já lá está é a forma de reconhecermos e encontrarmos formas de o transformar e de o passar para as gerações futuras que é também aquilo que este texto diz de uma forma muito bonita que é esta ideia da passagem do conhecimento aquilo que eu dizia é importante voltar a revelar para que o conhecimento se sedimente chegada partida o horizonte de Lisboa depois deste trabalho de Almirante Reis fizemos um trabalho na universidade que era um trabalho sobre a cidade agrícola ao mesmo tempo que decorria uma exposição muito bonita de um filósofo francês Sebastien Marrou que se chamava Capital Agrícola um livro que vocês deviam ver é muito interessante em que ele propõe uma espécie de cenário ou vários cenários possíveis para aquilo que será o futuro da nossa relação com o mundo agrícola dos trevos também na aula passada a reflexão do Ramcola se falarem do Sebastien Marrou esse trabalho que nós propunhamos tinha bastante mais a ver com a reflexão do Sebastien Marrou que dizia eventualmente há três caminhos possíveis as grandes metrópoles altamente tecnológicas que produzem tudo o que precisamos inclusive é os alimentos uma coisa entre cidades que têm ao seu redor a possibilidade de uma produção agrícola que está na sua proximidade e portanto deixou de ser necessário os alimentos atravessarem o globo para chegarem até nós e o abandono da cidade e volta ao campo e ele enuncia faz uma espécie de trajeto através da história falando o que é que a agricultura tem sido para nós e depois enuncia estes três caminhos claro que para ele há um que é o certo mas ele não precisa de o dizer está mais ou menos intuído na exposição eu também não vou dizer qual é mas traça estas três possibilidades nós pegámos nisso e fizemos uma reflexão a Lisboa o que é que faz sentido esse trabalho é a origem é um conjunto de trabalhos que eu não vos vou explicar porque depois rapidamente passámos para este mas uma das coisas um dos alunos fez um a propósito disto propõe um projeto em que diz e eu falo-vos disto porque até a reação do aluno é bastante interessante nós lhe diz ok agricultura à porta de casa e tal como é que é e este meu aluno italiano olha para mim e diz assim pá vamos lá esclarecer aqui uma coisa eu esta ideia de que agora vamos todos plantar tomatinho de cereja ali na varanda peço desculpa mas não é para mim e eu não acredito nisso e começa aqui a discussão na aula sobre afinal o que é que é isto de agricultura dentro da cidade e ele propõe-me um trabalho foi para mim um dos mais interessantes depois que é associar a ideia da produção agrícola às infraestruturas ferroviárias da cidade dizendo que a agricultura não se vai produzir à nossa porta mas vai-se produzir a uma distância relativamente curta e o comboio é o grande meio de transporte dos alimentos portanto o que nós temos que aproveitar é esta ideia de uma cidade regional produtiva em que a linha de comboio pode até passar a ser uma espécie de grande parque agrícola da cidade associada a ela e que depois temos é que criar espaços na cidade onde possamos fazer a troca dos alimentos vendê-los etc uma espécie de mercados de levante e o trabalho dele tem acima de tudo a ver com isto e também na altura com a construção da habitação e portanto é a partir deste trabalho do aluno que eu digo já sei o que é que vou fazer a seguir e esse trabalho sobre agricultura durou um ano já sei o que é que vou fazer a seguir e é com isso que vou fazer um livro e o trabalho é então sobre a cidade as suas infraestruturas e a forma como nós vamos então usar este território o cidade das infraestruturas que é um território expectante cheio de cortes provoca imensos cortes na cidade com imensos problemas para resolver como é que vamos transformar a cidade a partir deste território e este é um disco que eu vos aconselho do Steve Reich que é exatamente sobre o som dos comboios e é uma coisa que ele faz numa determinada altura da sua vida em que vive ao pé do comboio e que constrói esta obra a partir desta hipótese de que o ruído da cidade tem momentos em que a presença do comboio é fundamental e que ele considera não agressiva mas sim é uma espécie de música constante e espaçada no tempo que o leva a produzir esta peça que é fabulosa portanto esta ideia de que a partir de uma coisa que aparentemente negativa podemos construir algo de novo isto é eu trago-vos estes esquemas e tal porque isto é a nossa forma de pensar e de fazer o trabalho para os alunos e penso também é interessante para vocês verem portanto isto é este livro está a ser feito espero que saia rapidamente ainda não saia por culpa minha e não por culpa dos alunos portanto produziu uma série de teses sobre o território de Lisboa este território das infraestruturas é Lisboa é dividido em vários capítulos e nós para fazer este livro convocámos um fotógrafo agora não o Paulo Catarica mas sim o Duarte Belo o homem que mais caminhou sobre o território português que mais livros fez sobre aquilo que é o nosso território e a transformação da nossa paisagem e o meu pensamento foi já tinha feito outros trabalhos com ele nomeadamente o Lisbon Ground e não só o trabalho da Colina de Santana também e eu pensei assim vou convidar o Duarte porque se nós não conseguimos fazer nada ele faz o livro sozinho e basicamente é isso que está a acontecer mas não é grave e aqui está este é o nosso território tiramos Lisboa toda temos o caminho das infraestruturas temos os vários troços agora de cidade para os quais olhámos depois de uma forma de uma forma relativamente isolada é a primeira zona entre o Segar do Oriente e Santa Apelónia outra que é mais ou menos o Val de Xelas depois o Planalto o Val de Alcântara e uma zona que produziu trabalhos muito interessantes que é o território onde a infraestrutura é oculta onde o comboio passa por baixo da cidade o Duarte propôs que o livro se organize depois de muita discussão de como é que o livro se organizava propôs que o livro se organizasse exatamente por estes territórios todos os capítulos fossem cada um destes territórios e tal como no Atos de Almeida de Reis estes espaços estes lugares da cidade convocam temas que são depois uma espécie de separadores do livro em que nós convocamos pessoas para discutir connosco esses temas qual é o problema deste livro neste livro ao contrário de Almeida de Reis em que havia imensa gente a refletir sobre o território de Almeida de Reis aqui não aqui estamos todos não encontramos ninguém que estivesse a fazer naquele momento de investigação e portanto decidimos vamos buscar pessoas das boas e que tenham esta flexibilidade para vir discutir connosco portanto promovemos conversas entrevistas etc sobre temas específicos que estão ainda há de correr algumas portanto estão como podem ver eu trago isto que é muito interessante isto é o texto de abertura do livro do Duarte por isso é que eu digo que o Duarte já fez o livro todo ele propôs depois apresentar sempre estes territórios com três tipos de conjuntos de imagens esta sobre que são fotografias muito sobre a linha de comboio uma coisa interessante vocês perceberem que ele andou a percorrer mesmo isto são fotografias ele vai a pé com a câmera na mão e tira as fotografias no sítio portanto isto não há drones não há nada ele tenta encontrar o sítio possível para fotografar vai para o meio da linha de comboio em alto risco e por aí fora depois este conjunto mais alargado que tem a ver com a cidade que rodeia estes territórios a natureza que ainda lá está e depois fecha-se sempre com uma fotografia que explica bastante bem sempre a condição destes territórios por aquilo que os envolve e nós intercalamos a isto então os mapas que são agora mapas parciais destes territórios que marcam o percurso feito pelo Duarte Belo que é aquela linha assim mais sinuosa que vocês veem ali representada e os vários trabalhos dos alunos portanto isto é um são mapas que representam coisas da cidade que já não existem as coisas que nos interessam representam tudo o que nos interessa coisas que estavam no passado e já não estão lá o presente e o futuro que são os trabalhos que os alunos propõem este trabalho só para este aqui é o trabalho do tal aluno que dizia tomatinho de cereja não por favor na varanda e que faz um trabalho lindíssimo construindo habitação naquele ponto na zona em chelas resolvendo as dificuldades de atravessamento da linha de comboio naquele ponto criando um conjunto de mercados desenhando um parque ao longo da linha etc etc portanto neste caso são duas teses cultivar o espaço público do mar com este trabalho que disse e coexistir com as infraestruturas é o trabalho da Vera que vem aqui na ponta que é um edifício que se sobrepõe à grande infraestrutura de Santa Apolónia criando uma praça na Cota Alta etc que eu não vos vou mostrar portanto e o primeiro tema que achámos que era fundamental discutir é realmente qual é o papel das infraestruturas da cidade fizemos uma conversa com o João Ferrão geógrafo que há de aparecer no livro eu agora vou passar mais rapidamente Xabrega Zareiro são esta há uma coisa de disserir as historias do Duarte que vão mostrando a forma como este território é invadido não é por isto aqui estamos a falar falamos de Xabrega Zareiro estamos a falar do Val de Xelas em que há também um conjunto de trabalhos e depois a ligação à cota alta do Planalto mais dois trabalhos um que se chama redescobrir o cenário industrial da Dianira e um outro da Flora que se chama paisagem agrícola reencontrada portanto que é uma aluna italiana no trabalho da Dianira há uma coisa rapidamente nós percebemos que era muito interessante discutir é o tema da cidade produtiva quando falamos de cidade produtiva então aqui falamos não só de cidade agrícola falamos também cidade industrial associada à infraestrutura do século XIX o que é que nós temos temos um conjunto de edifícios uma parte das vezes muito interessantes de fábricas hoje em dia abandonadas o que fazer com elas portanto estes territórios o trabalho da Dianira é exatamente sobre isso são duas fábricas abandonadas no Val de Xelas o que fazer com elas de que forma é que voltar a pô-las a funcionar e porque não pensar no que é que pode ser a indústria urbana do amanhã e trazê-la para esses edifícios e aqui está o mapa um outro mapa que representa o que é que é esta conjugação entre as infraestruturas e a infraestrutura verde verde e azul da cidade e ao qual ainda vamos sobrepor os edifícios da indústria do século XIX que aqui estão dispersos e que são a grande hipótese de intervenção e aqui chamámos também outras pessoas para discutir connosco a Diolinda Folgado que trabalha sobre o tema das infraestruturas e a Cecília Delgado que é uma senhora arquiteta que também da Nova que o senhor trabalha em sítio sobre este tema da agricultura na cidade Ariane Campolide vou passar rápido apesar das dúvidas do Duarte serem o melhor que aqui tenho aqui estamos a falar da cota alta da cidade a cidade consolidada e de que forma é que a infraestrutura ainda pode ser motivo para requalificar estes espaços públicos que não deixam de criar descontinuidade portanto há um trabalho muito interessante uma aluna faz uma espécie de revisão a estas estações da cota alta percebendo como é que elas podem criar espaços públicos tem um título muito bonito onde Lisboa se cruza porque é a ideia do cruzamento das avenidas da cidade do século XIX e da infraestrutura e portanto chegamos a um outro tema de que forma é que a cidade consolidada se desenha à volta deste sistema Campolide Santa Apolónia não Campolide Santa Apolónia não é Santa Apolónia está mal ali escrito Campolide Rocio e aqui há também um tema muito interessante e vocês vão perceber como é que os alunos são importantes nesta sequência aqui estamos a falar de um território sobre a linha de comboio que não se vê a primeira aluna que veio propor trabalhar aqui eu disse reagir bem explica lá vamos lá perceber se é possível se é interessante e ela propõe fazer um trabalho aqui no Quarteirão do Rato que é este quarteirão que parece ali ser no lado portanto trabalhar no interior daquele quarteirão e desenhar uma estação uma nova estação que ligava o comboio e o metro naquele ponto que se cruzam e eu disse espetacular é mesmo isso vamos pensar sobre isso e sequencialmente há uma outra aluna alemã que estava a olhar para esta nossa discussão sobre as infraestruturas de comboio e ela diz eu para perceber como é que posso pensar sobre a infraestrutura de comboio interessa-me fazer uma tese sobre o espaço público associado à infraestrutura do aqueduto quando a infraestrutura produzia espaço público de muita qualidade porque como vocês sabem o aqueduto distribuía água era preciso criar pontos de água para as pessoas irem buscar água obrigatoriamente gerava-se espaço público e ela começa então por propor intervir neste sistema que aqui está que é entre o aqueduto o jardim o depósito das amoreiras e até outro depósito que aqui está que eu nunca sei como é que se chama e até ao a mãe d'água e portanto ela começa a analisar aquele território e acaba a propor uma intervenção de requalificação do espaço do à volta do depósito de água das amoreiras portanto é este primeiro este que eu vos falei chama-se as infraestruturas da água e o espaço público em Lisboa e o segundo da Cláudia articular sistemas e portanto aqui este mapa ainda não está acabado portanto eu repeti o mapa como viram podem não reparar mas portanto aqui este mapa vai representar exatamente não o edificado mas sim o espaço público que a cidade já tem e pode ter à volta da infraestrutura e por último Campo Lido Alcântara Mar que é este que aqui está em que há um projeto que tem a ver com reinventar a estação de Campo Lido que talvez não é a estação onde mais gente sai em Lisboa ponderou-se várias vezes passar a ser a estação central de Lisboa coisa que nunca aconteceu ela foi desenhada no início para ser o fim da linha para ser uma zona de reparação de comboios portanto ela está completamente encaixada no val quando se sai naquela estação para chegar à cidade é um problema gigante temos que apelhar autocarros temos que subir para o metro é muito desarticulada e promove uma descontinuidade enorme entre estes dois territórios que é por um lado a cidade mais consolidada onde temos Campo Lido Campo de Orica etc e do outro lado Monsanto portanto a ideia é desenhar uma estação no ar daquela aluna que faz essas ligações todas chama-se um novo paradigma de escala no espaço urbano de Lisboa e depois há um conjunto de trabalhos sobre o Vale da Alcântara também que vão ser apresentados como um conjunto por último há de aparecer um mapa tal como na na Almirante Reis com todos os trabalhos dos alunos e com a transformação da cidade então a que nós conseguimos chegar vou passar à frente e depois já chegue ali à síntese porque eu introduzi isto e pronto isto é o trabalho atual que estamos a fazer como repararam há uma aluna que propõe trabalhar com a infraestrutura do Acaduto e eu digo muito bem o próximo tema será cidade água habitar juntei a água a habitar por uma razão simples estamos neste momento como já falámos na aula passada todos nós arquitetos e futuros arquitetos a discutir o que é que vai ser as casas do futuro temos que construir muitas como é que elas poderão ser por outro lado temos na cidade de Lisboa um tema difícil e premente que é o tema das cheias e como é que a água funciona na cidade interessava-me continuar a falar sobre sistemas e sobre esta ideia de que a cidade é sistémica e que nós temos que o nosso papel é reequilibrar esses sistemas e então propus este tema mas com uma diferença muito grande em relação àquilo que tinha sido os outros trabalhos e a diferença grande tem a ver com a organização do curso propriamente dito já me perdi aqui já como não tenho estado a ler as folhas para não ser muito longa deixei-me só voltar aqui às minhas cábulas ora bem portanto aquilo que o tema como já vos disse é a cidade a água habitar aquilo que diz é vamos olhar para a cidade e pensar de que maneira é que a água circula sobre este território como é que ela se move baixo de terra cima de terra e nas infraestruturas que criámos para ela se mover e vamos tentar perceber de que maneira é que podemos resolver estes pontos críticos da cidade para além disso não é só resolver pontos críticos é vamos também porque não de uma forma romântica se quiserem idealista o nome que quiserem dar repensar a nossa relação com a água neste território já que vivemos a olhar para uma bacia para um estuário gigante que é o centro da nossa cidade que é este que aqui está isto é uma fotografia do Duarte também que é este que é este território território ainda por cima que tem uma qualidade incrível que é a sua diversidade não é? se nós fizermos o percurso à volta do estuário do Tejo passamos por Lisboa mas passamos por muitos outros lugares muitas vezes incrivelmente naturais ainda não é? parecem territórios quase virgens o que faz bastante confusão dada a proximidade de outras infraestruturas pesadíssimas que temos a poucos metros não é? ou as grandes plataformas industriais do lado sul não é? do estuário ou a própria cidade de Lisboa mas como eu vos dizia a grande mudança dos trabalhos que fizemos antes para este é isto que eu vos quero explicar a grande mudança daquelas reflexões que eu fiz nos anos passados portanto que estavam confinadas a uma a uma sala de aula dos alunos de quinto ano da faculdade de arquitetura obviamente confinadas entre aspas abertas a todas as pessoas que convocámos para discutir os temas eu resolvi que isto tínhamos que dar um passo e o passo era dividir o curso claramente em dois ciclos e portanto passámos a ter o primeiro ciclo que são o primeiro segundo e terceiro ano e ter o segundo ciclo que é e nesse segundo ciclo produz uma tese portanto a tese deixou de ser produzida única exclusivamente no quinto ano do curso passou a ser ao longo de dois anos debaixo de um chapéu que é o tema que foi lançado cidade água habitar e para discutir este tema convocámos todos os professores que dão aulas na escola em todas as cadeiras em todas as disciplinas mais diferenciadas isto que aqui está é exatamente a subdivisão das cadeiras dos vários dos dois anos dos vários semestres as cadeiras e o trabalho que eles vão produzir trabalho esse que é apresentado sempre no fim de cada semestre em cada cadeira num formato de jornal portanto nós estamos a produzir um jornal vários jornais semestrais que vão concentrando essa informação a tese do aluno no final é aquilo que ali está é o jornal do número 1 ao número 10 juntam-me tudo entregam-me e a tese está feita isto sou eu a fantasiária achar que isto vai correr bem vamos ver vamos ver não está a correr mal até agora portanto isto tem um semestre de experiência eles produziram já imenso trabalho e os trabalhos são muito variados e muito complementares fizemos também uma grande mudança que foi passámos a ter duas cadeiras com igual peso uma chama-se projeto outra chama-se projeto de tese numa este tema tem uma reflexão do ponto de vista do projeto prático com vários ateliês no quarto e quinto ano que propõem exercícios de projeto a propósito deste tema em projeto de tese são propostos também exercícios do ponto de vista teórico sobre o mesmo tema um deles que já aconteceu este ano e que é muito que teve um resultado para mim espetacular muito interessante foi na primeiro ano do quinto ano da cadeira de projeto de tese o tema era vamos construir um manifesto vamos fazer um ponto de situação sobre o que é que é a nossa disciplina serve para que nós arquitetos andamos aqui a final a resolver que problemas e vou-vos dizer que o resultado de todos os alunos é surpreendente percebem-me bastante mais daquilo que anda a acontecer no mundo do que nós portanto eu estou muito esperançada nas gerações futuras que aí vêm acho que isto vai correr mesmo bem e por isso trouxe-vos para acabar esta aula um dos manifestos produzidos por uma aluna por acaso italiana em que o seu manifesto tem este nome de equação que é muito bonito já não me lembro o que é que quer dizer vou ser é não me lembro mas que ela resume isto como é que nós como é que uma função pode reutilizar espaços vazios e as relações entre humanos se podem transformar em arquitetura eu vou-vos mostrar o o manifesto vão lendo as conseguem ler pelo menos as frases grandes que são sempre muito bonitas ela começa com esta que nós precisamos de reativar a energia renovável da imaginação fazendo logo uma uma grande crítica àquilo que hoje em dia não sai das nossas bocas que é o tema da sustentabilidade a ideia da reutilização é como é que uma boa reutilização parte exatamente porque convocamos a nossa inteligência parte acima de tudo de uma escolha alguma coisa tem que ser desperdiçada tem que ser lixo e nós temos que ter a coragem para o fazer para remover desenhar agora é criar consistência é criar um futuro mais consistente e depois outra frase muito bonita temos que espalhar uma espécie de amor pelo vazio numa cidade que está congestionada e impermeável e este que é lindíssimo que é vamos esperar pelos dias de chuva como se fosse o momento mais bonito da cidade e não o pior momento da cidade vocês veem que portanto este manifesto os manifestos foram muito variados eu trouxe este porque uma paixão é por ele mais do que por outros não interessa é uma escolha minha não tem nada a ver com a qualidade dos manifestos os manifestos são muito diferenciados vão desde responderem muito diretamente ao tema cidade-água-habitar e partirem daí para questionarem a disciplina até manifestos que questionam de uma forma muito radical o papel do arquiteto dizendo morto ao arquiteto estrela e fechado no seu escritório o arquiteto não pode ser nada disso tem que ser outra coisa são também e depois partindo com os vossos professores porque acho que é interessante vocês verem e estas e pronto e vou acabar a ler aquilo que são no fundo as seis propostas deste manifesto há uma coisa muito interessante este trabalho também é importante ser dito portanto este trabalho é feito na tal cadeira de projeto TES do quinto ano a professora que coordenou este trabalho é a arquiteta Ruto Figueiredo fez um trabalho incrível com os alunos portanto eles estiveram durante um semestre a olhar para manifestos feitos no passado a ler coisas incríveis a questionar efetivamente o que é que é o manifesto que forma é que se escreve o manifesto não é só um manifesto escrito é também do ponto de vista gráfico há uma coisa que é muito afirmativa etc 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 e nós vamos agora inaugurar uma exposição então com todos os manifestos promover uma série de conferências lá na faculdade com pessoas não arquitetas para tentarem para nos tentarem ajudar a resolver o problema da disciplina e diz assim portanto o manifesto promove os resíduos com ponto de partida para a regeneração do tecido urbano com a consciência de que a reutilização diz respeito a uma escolha e que a construção reutilização e demolição são atos complementares de design que devem ser operados com coragem e responsabilidade a reutilização nem sempre é a solução a demolição nem sempre é necessária a criação do novo valor começa com uma escolha o manifesto pretende encorajar arquitetos a um amor pelo vazio o tecido urbano congestionado precisa de espaço a distância é necessária porque é o lugar onde é possível reconhecer os outros é o espaço das relações em que as coisas adquirem significado precisamente na sua alteridade a produção do vazio permite que o gesto arquitetónico se insira no contexto urbano de uma forma forte as entidades relacionam-se numa oposição significativa gerando com a sua relação valor acrescentado o manifesto afirma a necessidade de um novo humanismo e o abandono do mito goetano é necessário perguntarmos o que significa humano hoje em dia e que escolhas isso implica falar do humanismo hoje deve significar uma recuperação do significado totalizante da existência somos feitos da própria natureza da natureza não podemos existir sem ela o manifesto incentiva a inclusão da água nas zonas urbanas agora tratada apenas como um problema e não como um recurso necessário para a sobrevivência não só da humanidade mas também da cidade a água é um elemento capaz de afinar a cacofonia das nossas cidades os arquitetos devem conceber a cidade com o objetivo de permitir que a água respire dentro da sua malha pronto e acaba assim espero que tenha sido útil e espero que haja perguntas isto é altamente polémica a água muito mais a água que gosta da cidade gosta de Lisboa eu queria perguntar até que onde é que será que resolver o problema da cidade de Lisboa não é sairmos dela e criarmos outras cidades fora dela sem realizarmos em vez de estarmos a continuar a focar o problema numa cidade que já está a duas costuras se a gente retirar pessoas de lá se calhar ela volta a ser um pouco mais habitável tens toda a razão que ia dizer vamos lá mais ou menos eu acho que a grande discussão mas é muito pertinente a tua pergunta porque eu acho que a grande discussão que se faz hoje em dia tem exatamente a ver com isso e aliás vou te falar de outra coisa para concordar contigo hoje em dia aquilo que se tem discutido mais nos jornais é esta ideia de que perdemos o direito à habitação depois eu acrescento adequada já falámos isso penso eu também na última aula e uma das coisas que se fala quando se fala em habitação adequada é exatamente dizer é ter o direito da escolha é onde é que eu quero viver nós estamos num momento da história dos humanos em que eventualmente escolhemos maioritariamente viver nas cidades o número é bastante impressionante dizemos que em 2005 viveremos 80 tal por cento das pessoas viverão nas cidades e não no resto do território qual é a visão que nós temos qual é a posição que temos sobre isto só poderia haver várias hipóteses agora de escolha dizer não vamos rejar maneiras mecanismos de que as pessoas vão viver para outro lado para outras cidades ou para cidades mais pequenas ou mesmo para o interior do nosso país vamos para isso é preciso criar outro tipo de comissões de incentivos etc e perceber como é que pode haver uma certa regionalização ou descentralização daquilo que é a vida podemos dizer o contrário vamos aceitar que gostamos todos de viver a olhar para o mar e eu pergunto e por que não é melhor viver e olhar para o mar do que viver no interior pergunto eu estou um pouco estourinho em cima da mesa eu acho que todas estas hipóteses são possíveis nós temos a grande vantagem tu dizes Lisboa está lutada Lisboa não está lutada e está longe disso eventualmente toda a grande Lisboa e é mais interessante falar da grande Lisboa sim tem situações que são terríveis terríveis do ponto de vista de densidade se quiseres te vão lembrar há sítios na Amadora tu chegas tens edifícios com 7 pisos de altura ou 8 ou 9 ou 12 ou 15 muitas vezes rua pejada de carros na superfície porque na altura em que aqueles edifícios foram construídos não se faziam garagens bem e mal hoje em dia discute-se fazer garagens porque é um problema também do ponto de vista da sustentabilidade é bastante mefasto mas portanto é condição que lá temos hoje em dia também estamos a dizer que vamos ter menos carros isso pode ser uma solução estamos muito baralhados eu chego à conclusão estamos muito baralhados o que me parece que é importante sempre e por isso é que acho que é muito interessante esta ideia que os alunos fazem passar que é espera lá vamos parar e vamos pensar é preciso reativar a tal energia do pensamento e da inteligência porque eventualmente esse caminho que tu dizes não é contraditório em relação a continuarmos a pensar na requalificação da cidade de Lisboa estes trabalhos que nós temos feito por exemplo em relação à cidade de Lisboa tem mais a ver até com subtração do que com adição nós estamos sempre a tentar resolver problemas que têm a ver acima de tudo com o espaço público com redesenhar o espaço público utilizando coisas que estão abrindo novos vazios etc mas agora este que temos para resolver em mãos que é a ideia vamos continuar a construir habitação e vamos continuar a construir habitação em Lisboa podemos ter duas posições realmente que é dizer não, não vamos Lisboa está cheia de construção não queremos mais construção não queremos mais pessoas cá a viver ou queremos pessoas cá a viver e por isso temos que criar mecanismos que não têm a ver com a arquitetura são mecanismos que têm a ver são políticos económicos sociais etc de reequilibrar o mercado para que as pessoas possam ter acesso às casas que vocês já não têm e realmente é Lisboa temos casas devolutas não temos casas devolutas temos casas não habitadas que é uma coisa diferente muitas vezes vocês sabem tão bem como eu o fenómeno dos visagolds em que temos edifícios completamente vazios mas descomprados pertence a alguém pago água e luz portanto não são ruínas estão ali está aqui um fenómeno que é o de rique liberar o mercado se me perguntares a minha opinião é possível ou não é possível continuar a construir a habitação em Lisboa é é e acho que é muito salutar que assim se faça e acho que essa habitação deve simultaneamente ser uma oportunidade para continuarmos a pensar hipóteses de requalificação também daquilo que já lá está nomeadamente se me perguntares mais uma vez onde é que eu acho que se pode ou deve construir a habitação em Lisboa ora em Xelas Xelas está cheio de habitação e gente a viver e eu acho que se pode densificar mas a densificação devia ser devia-lhe ser associada à obrigação da requalificação daqueles barros que já lá existem portanto podemos juntar mais gente mas temos que requalificar aquela cidade que lá está e isso podia ser uma oportunidade incrível e a requalificar para mim é requalificar o espaço público é requalificar do ponto de vista da pobreza energética é requalificar ampliando a habitação que lá está temos exemplos feitos no mundo incríveis vocês conhecem os Lacató e Vassal aquilo que os Lacató e Vassal fizeram em relação à habitação é mais ou menos comparável àquilo que o Sisa fez no Chiado vocês ganharam o prémio de crítica são uma espécie de invenções que mudam a forma de operar no mundo e o Lacató e Vassal aquilo que propõe na altura é quando lhes dizem vamos demolir e construir de novo eles dizem não vamos 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 pegar nisto vamos descascar o que é possível vamos adicionar até chegar a um projeto que é talvez aquele que os tornou mais conhecidos e famosos que é vamos deixar as pessoas e viver no sítio vamos acrescentar por fora área a estas casas que são uma espécie de varandas espaços interiores exteriores que aumentam significativamente a área do fogo vou resolver com isto o cumprimento da legislação no interior do fogo aqui não cumpre portanto é barato é leve é uma invenção é uma invenção é uma invenção que tem a ver com a inteligência que eles tiveram de encontrar solução para um determinado problema que estava em cima da mesa a partir do momento que toda a gente aceitou aquilo mas agora também vos digo para aceitarem aquilo eles sucederam para uns 10 concursos que perderam ou mais que eu já os vi a serem apresentados numa conferência a partir do momento que aquilo se tornou mais ou menos evidente para todos eles começaram a fazer um conjunto começaram a ser chamados para fazer um conjunto de projetos portanto as soluções são imensas eu acho é que nós temos que ser assertivos para cada uma delas percebes elas não podem criar mais problemas não tem portanto se me perguntas isso eu digo acho que tens toda a razão não tenho não consigo recusar um caminho entre o outro acho que deviam ser paralelos nós íamos conseguir criar situações de vida em todo o território português como é óbvio para quem quiser habitar naquele sítio sobre isso não tenho dúvida qualquer nenhuma como é que a movimentação vai acontecer a pergunta que nós podemos fazer é porque é que vivemos porque é que vivemos 80% da população nas cidades agora pergunto teu porque é que vivemos 80% das pessoas também vemos que muita gente que vem para cá para Portugal decide é vir para o interior mesmo um bocado da cidade é mas é um sabes que isso são nós podemos olhar para o Mourinho costumam dizer é verdade tens os turistas franceses tens os franceses que às vezes começaram a comprar e vieram para o interior ou os alemães que encontram até te digo que isso muitas vezes tem a ver com uma questão cultural que não é nossa nesses países normalmente as pessoas quando chegam à idade da reforma mudam de cidade nós temos um problema nós a minha geração já não o Pedro confirma que é nós mudamos imenso de casa mas eu mudei 10 vezes de casa os meus pais mudaram uma mudaram uma não não mudaram nenhuma mudaram-se para viver numa casa quando eu nasci e nunca mais mudaram isto é um sintoma de como é que as coisas funcionam funcionam de maneira radicalmente diferente mas mesmo assim nós aqui em Portugal estamos sempre à espera mudamos mas estamos sempre à espera de encontrar a casa que seja a nossa casa há aqui um sentido de posse de propriedade em relação à casa que é um tema os franceses não têm mudam de cidade mudam de não querem saber deixam tudo para trás os filhos que conviveram de tão eles vão viver para sítios mais pequenos que têm outro tipo de condições de vida que lhes permite ter uma vida simpática e adequada àquilo que é o final de vida eventualmente etc tudo bem nós queremos pergunta-me a mim eu não quero e agora percebes isto são coisas que eventualmente portanto eles vêm para Portugal à procura desses sítios e que aqui encontram baratos aldeias com meia dúzia de pessoas simpáticas como nós estamos disponíveis a aprender a falar a língua deles rapidamente para conseguir comunicar que isto é o paraíso portanto sim é verdade mas isso é uma coisa também este problema que nós temos agora entre mãos não é para essas pessoas é para uma coisa que nós achávamos já ter conseguido resolver eventualmente que toda a gente tivesse o direito a uma habitação adequada e não conseguimos isso é que é gravíssimo e não conseguimos porque eventualmente falhou a forma como construímos eu acho que nós arquitetos ou as pessoas que fazem cidade têm culpa os políticos têm culpa os economistas têm culpa temos toda desculpa portanto temos que inventar novas maneiras de ocupação dos territórios e para isso o que está a acontecer agora é uma espécie de medida bruta para reequilibrar o mercado pode ser que resulte pode ser que não mas vamos ver eu aconselho-vos a ler há uma entrevista muito interessante que saiu agora no público há dois dias de um filósofo francês que é o Gilles Lipovetsky não sei se já ouviram falar escreveu um livro agora que se chama o homem não lembro como é que se chama mas ele tem um livro que se chama A Era do Vazio se não me engano que é sobre o consumo a sociedade mudou porque nós nos tornámos os homens completamente viciados no consumo e agora este livro é sobre não mas agora nós estamos um bocadinho melhor mas não resolvemos nada mas agora o consumo é seletivo e a entrevista é brutal a entrevista não é como é que eu ia dizer não é muito negativa ele deixa esperança e tal e a esperança que deixa é muito boa para nós ele deixa esperança e tal mas não deixa de ser uma crítica fortíssima à forma como nós nós temos gerido os nossos recursos o nosso território as nossas vidas se quiseres por enquanto mas no fim ele acaba a dizer porque há sempre aquela luta ele cita a Greta imensas vezes não é dizer que a Greta não quer saber da Greta para nada porque ela fala 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 levanta o problema não encontra soluções e depois diz nós temos que encontrar soluções e o que é que é preciso diz ele é preciso deixarem os técnicos trabalhar deixem lá trabalhar os engenheiros os arquitetos os pensadores deixem-nos trabalhar deixem-nos encontrar as soluções se os políticos não conseguirem fazer isto isto vai ser uma desgraça o que é bom para nós pode ser que alguém ouça mas é bonita a entrevista a Lyon porque é muito clara os filósofos têm esta capacidade que é de fazer sínteses claríssimas sobre o estado do mundo e a dele é bastante clara e ter de repente nós concordarmos ou não Obrigada Posso fazer uma não é uma pergunta é só uma espécie de observação a primeira frase que tu pusestes foi a do Herzog a dizer pá manifesto não Exatamente para acabar com manifesto Até aqui fica alegre Eu acho não sei se interpretei bem a questão a inquietação do Tomás parece-me que o que está aqui a ser apresentado não é um manifesto no sentido de uma espécie de proposta de partido único é um manifesto como metodologia de abordagem por isso é que terás tanto tu os pais mostraste um claro e cada aluno foi desafiado a fazer mais do que um manifesto que seria a maneira de olhar para o lugar do que está porque não sei se percebi Tomás a tua questão isto não é necessariamente uma autologia de Lisboa este é o teu território é o teu território é o território que eu estou estou quase a sair de lá já não posso ver o meu afeto não há uma coisa no ensino isto também é interessante falar há uma coisa no ensino que eu se por um lado tenho uma certa inquietação por isso é que estou sempre a mudar os programas agora mudei o segundo ciclo da universidade já não aguentava mais consigo imaginar que agora vou fazer outra vez não consigo preciso de até por mim própria eventualmente também porque acho que os alunos pedem outras coisas esta questão da mudança do segundo ciclo é realmente uma questão que vocês podem discutir aqui na universidade mas eu tenho assim a sensação de que a maior parte que hoje em dia vocês vos custa esta coisa dos cinco anos e porquê a maior parte dos cursos hoje em dia são três anos os vossos amigos que andam outras áreas sei lá sociologias direito não por acaso não são quadros mas quase todos economias gestões o curso são três anos depois param e depois vão fazer um mestrado que até pode ser noutra área complementar há uma certa liberdade na construção daquilo que é a vossa aprendizagem de se construírem como pessoas que são e têm todos um determinado conhecimento parece que o Tratado de Bolonha teve muitas coisas negativas mas ao mesmo tempo eu tenho tendência para ver o que é que isto positivo está a gerar e na área por exemplo das humanidades está a gerar coisas muito interessantes porque há muitos cursos cruzados por exemplo cursos de ciência política e filosofia cursos de ciência política e filosofia e história os cursos que também já cá em Portugal que se chamam os cursos estudos gerais que podem vir desde as artes até isto portanto isto implica uma espécie de responsabilização do aluno naquilo que é o seu percurso e naquilo que quer aprender curso de arquitetura ao contrário disso por todas as razões e mais alguma e é isso que nos dá imensa responsabilidade é um curso equiparado a um curso como o de medicina em que nós a nossa responsabilidade é mesmo gigante porque nós vamos transformar os territórios vamos ser responsáveis pela transformação e por isso três anos não chega temos mesmo que olhar com cinco e isto temos que sair daqui uns gajos a saber tudo e mais alguma coisa certo e eu concordo perfeitamente mas acho que então é necessário clarificar estes três mais dois e o mais dois que seja então a consolidação de uma espécie de aprendizagem e a possibilidade de um aluno a partir neste caso o sistema que nós temos na Autónoma é este porque o curso é pequeno é uma turma por ano nos concentrarmos sobre um tema e discutí-lo e fazer com que o aluno consiga produzir uma aprendizagem final que o leve para o mundo com a mente mais aberta possível portanto esta questão de estarmos sempre a questionarmos sobre o que é que o ensino deve ser é também bastante importante acho que as universidades também tal como os arquitetos têm demitido muita coisa as universidades também têm demitido muito ter opinião sobre o mundo hoje da arquitetura não falo todas já porque não as conheço mas as arquitetura parece-me que há uma espécie de missão de serem mais participativas naquilo que é a opinião sobre os problemas que nós temos para resolver eu acho que também temos que mudar isso temos que nos fazer ouvir mais vocês têm que se fazer ouvir mais esta ideia da construção do manifesto tem em cima de tudo a ver com isto quando o Herzog afirma isto é uma espécie de reação em relação ao movimento moderno como é óbvio são momentos de pós-guerra não sei o que era que levam que as pessoas extremam extremo tenham extremado imenso aquilo que deve ser o futuro portanto inventam-se modelos inventam-se uma série de coisas que são extremamente importantes para a história da arquitetura eventualmente eu hoje tanto vou fazer um exercício para os meus alunos que é vamos fazer de conta do movimento moderno existente e passar do século XIX para agora e isto muda completamente a perspectiva sobre aquilo que é a arquitetura também é interessante portanto é nesse sentido que eu acho que ele faz esta afirmação acho que esta ideia do manifesto construído pelos alunos no final do curso tem a ver com o final do curso e que é a primeira cadeira que têm de reflexão no quinto ano é a maneira de tomarem uma posição muito clara sobre aquilo que querem afirmar também com o seu trabalho final de curso portanto eles são empurrados a definir um caminho o que até agora funcionou muitíssimo bem eles estão contentes todos eles têm um ponto de vista de repente sobre o problema o que os descansa também muitíssimo em relação àquilo que vai ser a sua tese final é gente eu tinha uma questão eu estava a ver não tinha uma questão que partiu do que disseste à pouco da questão da construção se isto se esta questão da universidade tomar este caminho quer dizer esta questão agora destes dois momentos se na realidade isso também não implica que houvesse uma visão da ideia da universidade do politécnico ou seja da formação de arquitetos projetistas no sentido de fazer projeto mais do politécnico se isto não acaba por de alguma forma clarificar mas de alguma forma de repente criar dois braços de repente uma versão uma universidade a universidade que trata de questões que são mais de ver com cidades e temas mais teóricos baseados numa questão muito prática e por outro lado se não se seria complementado ou se é possível a universidade não sei se é possível em cinco anos fazer isto tudo criar os ditos arquitetos projetistas a ideia é mais de uma tradição do politécnico como é na Suíça por exemplo não aqui quer dizer há aqui uma coisa que eu mostrei pouco ou mal aquilo que é esta estrutura final do curso neste esquema que eu mostrei final estas cadeiras portanto os alunos têm projeto o projeto tem duas cadeiras que se chamam como é sistemas esqueço que sempre estou no procurando vamos chamar sistemas não faz mal portanto tem a ver com sistemas de construção propriamente dita sistemas sistemas todos os outros sistemas do edifício não é? fazem exercícios para lá é um dos jornais também esta ideia das cadeiras todas é assim no quarto ano nós temos projeto projeto tese depois história ainda porque história transversal aos anos todos história tecnologias 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 e depois no quinto ano temos projeto projeto tese tecnologias e paisagem e todos eles estão a trabalhar sobre este tema e no caso por exemplo o Telmo nós eu não expliquei qual é o exercício especificamente que estamos a fazer mas este tema este edifício sobre o tema do Habitar a Cidade de Água Habitar por exemplo o exercício que eu estou a produzir agora no segundo semestre tem quatro temas que eles abordam que é Cidades são comum Habitar e Durável e Versível e vão fazer em paralelo dois projetos um projeto teórico e um projeto concreto e que andam em simultâneo projeto teórico é uma espécie de reflexão como fez o Corbusier ou Ivo Lyon ou Ivo Lyon aliás o nome do exercício chama-se Domus de Man que é o nome que o Ivo Lyon dá ao corte teórico que faz para a casa do amanhã foi o nome que nós atribuímos e quando tu chegas ao tema do Habitar eles desenvolvem então quatro desenhos únicos exclusivamente um deles que é o sobre o Habitar é uma espécie de corte teórico sobre as tipologias do Habitar o Habitar coletivo em relação com a Cidade de São Comumão e quando falamos do Durável e Reversível falamos de construção este corte é feito em paralelo com a cadeira de construções e depois é com a cadeira de construções quando fala de construção propriamente dita e com a cadeira que fala depois de sistemas em que se fala em todos os sistemas de produção de energia de gestão das infraestruturas dentro do edifício etc 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 e é portanto no fundo este exercício é isolado naquela cadeira então um semestre só a pensar como é que o edifício se constrói com outra pessoa começou a ler também em simultâneo portanto essas cadeiras continuam a existir todas e vamos desde a escala da cidade até à escala do parafuso só que conjugando as cadeiras porque também temos consciência e sabemos todos que estamos aqui que de repente eu estou a fazer o mesmo exercício vou confessar estou a fazer o mesmo exercício no ISCTEC que me convidaram para dar aulas no quinto ano e estou este ano a fazer lá o quinto ano estou a fazer exatamente o mesmo exercício que é feito por 10 professores na autónoma eu sozinha no ISCTEC funciona? não quer dizer funciona mas é pior como é óbvio portanto esta esta hipótese que os alunos têm de serem abanados até ao TOTAN em várias cadeiras por pessoas diferentes sobre o mesmo tema é uma coisa que funciona bastante 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 agora o tema da cidade como tu sabes para mim é bastante importante eu faço uma luta muito grande para que ele exista de uma forma muito clara e muito transversal desde o início que eu acredito piamente que quando estamos a fazer um edifício minúsculo no meio da cidade estamos a contribuir para a transformação do seu global portanto por isso temos que entender se não damos mecanismos aos alunos de leitura de compreensão e de instrumentos para conseguir atuar sobre ela acho que isto é uma desgraça não, claro não, é que parecia que essa parte tinha ficado no primeiro não, não não portanto é como eu te disse estas duas cadeiras paralelas dos lados opostos que é de projeto e projeto tese e depois todas as outras que por exemplo a história no período do quarto ano eles a história tiveram o João Reveille fez uma cadeira deu uma cadeira de história olhando para um conjunto de cidades porque é a história da cidade no quarto ano para um conjunto de cidades mas olhando para elas sempre a partir do tema da água fez uns jornais lindíssimos um deles sobre Nápoles com os homens italiados outros não sei o que são vários casos de estudo que ele pega e faz essa análise com os alunos ao mesmo tempo que eles estão em projeto a fazer um projeto que tem a ver outra vez com o mesmo tema portanto tem que que eles conseguem reter cada uma das cadeiras também para a sua produção enquanto arquitetos depois funciona bastante bem mas elas nas disciplinas do quarto e quinto ano o projeto engloba tudo ou não ou são desenvolvidos projetos diferentes cada semestre é um projeto com um professor diferente e são projetos diferentes mas todas as disciplinas vão converter nesses todas as disciplinas estão a converter para esse projeto que tem como chapéu base cidade água sim tem um tema maior que está mais assim pronto a grande questão é que é assim nós estamos quer dizer há uma coisa importante é que chegamos ao fim e estes projetos todos mais uma vez são uma soma de coisas e não são uma soma de coisas feito por uma pessoa com um raciocínio comum com um raciocínio que é dele que é individual é soma destes projetos todos que constitui-se como uma tese a cadeira final do quinto ano de projeto de tese é exatamente alguém que ajuda a que aquilo se constitua como uma coisa só é uma situação é fazer assim no fundo nós dizemos a brincar agora no fim fazem uma introdução e uma conclusão e está a frente outra coisa que é interessante também é que os alunos podem ir mudando os projetos que fizeram ao longo dos dois anos agora quero aqui melhorar o projeto que fiz no quarto o que vão apresentar no final como tese cada um dos projetos que fizeram podem continuar a trabalhar até o final vamos ver o que é exato já fizemos um semestre dos quatro dos quatro vai ser o segundo daqui um ano e meio voltamos o primeiro que vai muito bem há uma coisa gira que é quer dizer as coisas quando mudam todas as vezes ficam contentes portanto o primeiro entusiasmo às vezes não é verdade mas o primeiro houve imenso entusiasmo por parte dos professores nesta mudança e os alunos estão super contentes esta cadeira por exemplo fazer um manifesto para eles for uma aventura estão felicíssimos agora vão expor os manifestos querem chamar lá pessoas para discutir os manifestos andam discutir os beníssimos com o assunto e acho que a resposta que têm vindo a dar a cada um das cadeiras no fundo e a produção depois de cada um destes elementos tem sido muito positiva parece vamos ver o que é que vai dar há uma coisa também neste modelo que é os primeiros alunos que vão fazer que estão neste modelo só vão fazer um ano não vão fazer dois como é que comecei porque já dá um pouquinho nós escolhemos uma turma que é boa para fazer esta mudança portanto mas é o que é engraçado também é que eu agora o meu primeiro semestre começou com uma apresentação dos alunos do trabalho que tinham produzido para trás cada vez que se muda de semestres a ideia é que eles apresentem já como se fosse uma reflexão sobre o que é que é a sua tese não é? consigam apresentar em conjunto os trabalhos produzidos às cadeiras todas e estes alunos portanto que estão só no quinto ano juntaram às reflexões que tinham feito trabalhos anteriores por livre vontade e que batem certo com o discurso que estão a fazer etc foram buscar projetos que tinham elaborado no quarto ano ainda num projeto diferente mas que vão trazê-los para a tese e complementar o seu discurso com esses projetos que já tinham feito e podem deixar cair projetos também isto não ficou bem não estou interessado não entra no documento final vamos ver isto implica uma responsabilidade muito grande por parte dos alunos não vai correr pior do que o modelo que tínhamos acho que foi eu porque o modelo que tínhamos estava um pouco gasto neste sentido que é estava-se a tornar penoso estava-se a estender muito no tempo estava estava penoso para todos para eles para nós portanto eu acho que para já vai correr bem depois pode-se tornar penoso outra vez temos que mudar outra vez depois já vai correr bem obrigado obrigado Obrigada.